Música Laurinha, você já está pronta pra creche? Já sim, já tomei banho e troquei de roupa, e você? Eu também, agora só falta chamar a mamãe pra arrumar a nossa mala Tem que levar um monte de coisa hoje Eu tenho que levar a minha roupa de banho A mamãe não pode esquecer, hoje eu tenho aula de natação A minha não é hoje, só amanhã Então acho que hoje eu só vou mesmo jogar bola Ai, ainda bem que a minha aula de natação é hoje, tá tão quente Eu não vejo a hora de chegar na creche pra poder me refrescar É, mas pra isso a mamãe tem que chegar logo, senão a gente vai chegar atrasado Mamãe, ô mamãe O que foi, crianças? A gente já está pronto pra creche, tem que arrumar a nossa mala Não, eu sei, já tá tudo separado, eu tava lá embaixo terminando de preparar o lanche de vocês E é mesmo, tem que levar uma lancheira com um lanche bem gostoso, hein mamãe? E desde quando eu mando lanche ruim pra vocês? Vocês sempre levam coisas deliciosas pra creche, ou pra escola, né? É mesmo mamãe, seus lanches são uma delícia Obrigada, filho E mamãe, você separou a minha cenourinha? Separei sim, eu sabia que você ia perguntar Ah, então tá bom E você vai arrumar a nossa mala agora? Vou sim, já tá tudo separado Vocês dois fiquem quietinhos aí enquanto eu arrumo A gente vai ficar ali atrás brincando um pouquinho Enquanto você arruma nós vamos brincar um pouquinho Que eu acho que ainda dá tempo, né Laurinha? É, eu acho que dá sim Se a mamãe não for muito rápida dá tempo até da gente jogar uma partidinha de uno, vamos? Vamos sim Então mamãe, daqui a pouco você chama a gente, quando você terminar É mesmo, a gente vai estar ali jogando Tá bom, crianças Bom, amiguinho, já separei aqui a mala do Filipinho Pra colocar todas as coisas que ele vai precisar na creche Eles não tem aula hoje E eu preciso sair, então vou deixar eles na creche Que assim eles ficam se divertindo por lá Enquanto eu resolvo minhas coisas Vou colocar tudo aqui dentro da mala Separei uma toalhinha azul pra ele Pra ele poder tomar banho e se secar Separei também esse macacão pra ele tomar banho e trocar Quando ele chegar lá, se estiver muito quente Vou tomar banho até pra vir embora E eu gosto sempre de colocar uma roupa extra Porque nunca se sabe se eles vão sujar, né? Então vou colocar esse shortinho E vou colocar também uma blusinha Separei essa blusinha azul que ele adora Tem uma âncora na frente Eles adoram brincar, jogar bola Então vai ficar todo sujo, suado, né? Então vai ter que tomar banho e trocar de roupa E como lá tem a hora da soneca Eu tô separando esse pijaminha Com essa calça comprida Porque tem ar-condicionado no quarto Então eu gosto de colocar um mais compridinho pra ele Porque ele sente muito frio E tem também esta blusinha aqui É um pijaminha de dinossauro Olha como é lindo É azulzinho com as manguinhas verdes Aí vou colocar também um pente pra ele pentear o cabelo Um sabonete Vou colocar o dele separado do da Laurinha Coloquei nessa saboneteira amarela Se eu não colocar na saboneteira Ele pega o sabonete molhado e põe dentro da mala Aí suja toda a roupa Então tem que colocar tudo separadinho Separei também o creme dental E separei a escova de dente A dele é essa aqui amarelinha Eu boto nessa capinha pra ele não colocar a escova molhada junto com as roupas Então eu acho que na mala é só isso Deixa eu fechar Prontinho Agora vou arrumar a mala da Laurinha Separei essa mala roxinha aqui pra ela Deixa eu abrir aqui Vamos colocar as coisas dela Essa mala aqui demora pra ficar travada Ela não fica Pra ela eu separei essa toalhinha verde Como ela vai ter aula de natação hoje Então tem que colocar uma toalhinha pra ela se secar na natação E também pra hora que ela tomar banho Aí vai precisar da toalha Separei também um biquíni pra ela usar na natação Esse biquininhozinho aqui parece até de sereia Ele é verde com coral Fica lindo nela Como tem a hora da soneca que eu falei Pro Felipinho Coloquei um pijaminha pra ela Peguei esse shortinho rosa de ovelhinha Com esta blusinha aqui Que tem uma ovelhinha aqui na frente Que é um conjuntinho Deixa eu dobrar e colocar aqui dentro Separei um shortinho pra ela vestir Na hora que tomar banho Pra vir embora Esse shortinho é muito fofo É um shortinho azul Tem um lacinho aqui do lado Um de cada lado Fica lindo nela esse shortinho Ela é moreninha Então combina muito bem com azul E pra combinar separei essa blusinha Olha que linda Toda coloridinha Tem um coraçãozinho com passarinho Unicórnio Muito linda, né? E é bem fresquinha Porque tá quente Pra ela não ficar com calor Separei também uma camisetinha Porque vai que ela suja alguma das blusinhas Então tem que ter uma outra pra trocar Pra não ficar de roupa suja na creche Separei duas calcinhas Separei essa daqui Que tem um lacinho E separei essa outra branquinha Que tem esses babadinhos aqui atrás Muito lindinha, né? Pra hora que ela tomar banho também Ela trocar Aí vou colocar também um pente Pra ela poder pentear o cabelo Vou pôr aqui no cantinho Separei um shampoo Ela adora esse shampoo Se ela quiser Ela pode emprestar também pro Felipinho Se ele quiser, né? Geralmente ele não gosta de usar shampoo Separei um sabonete Pra ela separado Esse aqui, ó Um branquinho Uma saboneteira branca Coloquei o do Felipinho separado dela Porque eles tomam banho em banheiros separados Como ela vai ter aula de natação Eu peguei também um protetor solar Esse daqui é fator 65 Não pode esquecer de passar protetor solar Mesmo que você não vá tomar banho de piscina Ou vá à praia Até mesmo pra ficar em casa Brincando no quintal Tem que passar Separei um creme dental Esse aqui dela é de morango Eu botei um de menta Pro Felipinho que ele ama E ela gosta mais de morango Então eu coloquei Opa! Coloquei isso aqui pra ela E aqui nessa caixinha Está a escova de dentes dela Uma escova rosinha E fica aqui fechadinha Eu acho que aqui também é só isso Vou fechar a mala E a mala dela também está pronta Separei duas lancheiras Uma pro Felipinho E uma pra Laurinha Peguei essas cores pra combinar Com a mala deles E vou colocar aqui O lanchinho que eles vão levar Pra creche hoje O lanchinho deles é quase a mesma coisa Eles sempre querem comer coisas iguais, né? Então vamos lá Começando com a papinha da Laurinha Essa aqui é de strawberry Que é de morango Que é de iogurte de morango Então vou colocar a papinha dela aqui E a dele é de blueberry Também vou botar aqui no canto Separei uma garrafinha de suco pra cada um Tem suco de laranja aqui pra eles Então vou pôr bem aqui Tá fechadinha, já vem com canudinho É só eles levantarem e tomar Então é bem prático Pro Felipinho eu separei a cenourinha que ele pediu São aquelas cenourinhas pequenininhas Ele adora comer E é bem saudável Aí eu vou colocar aqui na lancheira dele E já pra Laurinha ela prefere comer fruta Então eu coloquei fruta picadinha Tem uva, morango e mamão Então fiz uma salada de frutas aqui pra ela Vou colocar também um pacotinho de biscoitos Creme cracker Um pra cada um E vou colocar também os talheres Tem colher, garfo e faca E tem um guardanapo também Pra eles comerem a papinha Comerem as frutas, a cenourinha Aí vou colocar cada um numa lancheira Acho que isso aqui já está bom Pra eles almoçarem e lancharem Então as lancheirinhas também já estão prontas Laurinha, Felipinho Podem vir, já terminei de arrumar a mala de vocês Poxa mamãe, a gente tava quase terminando de jogar Você chamou bem na hora Só porque eu ia ganhar o jogo Ah filho, desculpa, eu não sabia Cadê a sua irmã? Ela ficou lá pra aguardar o jogo Já deve tá vindo Laurinha, vem logo Já tô indo, calma aí Tava aguardando o jogo A mamãe chamou a gente bem na hora de terminar a partida E logo que eu estava ganhando Tava nada, eu que ia ganhar Não ia nada Ai, ai, ai Vocês vão começar a brigar de novo? Não vamos não mamãe A gente nem terminou de jogar Tá, depois vocês terminam Agora vamos pra creche Senão vocês vão se atrasar Você arrumou nossas coisas? Arrumei sim Colocou a minha cenourinha? Coloquei E as minhas frutas? Também coloquei Vocês são muito exigentes, hein? Ai, a gente não quer ficar com fome, ué Desde quando vocês ficam com fome? A mamãe sempre coloca lanche pra vocês? É mesmo, você nunca esquece Colocou suco? Coloquei também Viu? A mamãe não esquece de nada É mesmo, ainda bem Então vamos mamãe? Vamos sim, crianças Vocês peguem as coisas de vocês pra gente ir Mas a gente tem que se despedir dos amiguinhos primeiro É, eu sei Então se despede aí rapidinho e vamos Amiguinhos Quem aí vai pra creche? Você vai? Então deixa aqui nos comentários O que vocês mais gostam de fazer quando vocês estão na creche? Eu gosto de jogar bola com meus amigos E você, Laurinha? Eu gosto da aula de natação Que é hoje Ainda bem Então amiguinhos Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo vídeo Vamos, Felipinho? Vamos sim, Laurinha Tchau, amiguinhos Tchau Ei, crianças Vocês esqueceram da mala e da lancheira Ai, meu Deus Tudo fica pra mim, né? Tenho que levar tudo Ah, então vamos, né? Fazer o quê? Filho Você vai pra onde com essa mala, filho? Mamãe, eu tava lá no meu quarto te esperando Mas você não apareceu pra me arrumar Aí eu vim aqui pro quarto das meninas Poxa, filha Que a mamãe tá separando as roupas da Laurinha As coisas eu já separei Eu sei Mas eu precisava de ajuda pra colocar as coisas na mala Não, filho Pode deixar que a mamãe coloca Você já tomou banho? Já sim Eu acabei de sair do banheiro E fui lá pro quarto Mas aí você não tava Eu trouxe a minha mala pra cá Onde que estão as minhas roupas? Tá tudo separado ali no cantinho Eu vou colocar pra você na mala, tá? Mas eu tenho que trocar de roupa ainda, mamãe Não faz mal não Eu comprei uma roupa nova pra você Jura? Eu tô precisando mesmo de roupa nova Eu sei, filho Que vocês estão precisando Mas é tão difícil achar roupa pra vocês E comprei uma linda pra você ir pra creche hoje Foi a única que eu achei no seu tamanho Já tá bom, mamãe Eu tava mesmo precisando Então eu vou arrumar sua mala Mas primeiro eu vou trocar a sua roupa Pra você não ficar com esse roupão molhado, tá? Tá bom, mamãe Mamãe, cadê a minha roupa nova? Vou pegar, filho Calma aí Olha só, sua roupa nova que linda Eu adorei essa roupa, mamãe Olha só, a minha blusa é cheia de cachorrinhos Eu adoro cachorrinhos E vocês, amiguinhos? Vocês também gostam de cachorrinhos? Quem gosta, deixa aqui nos comentários Ih, que short bonito Ih, vem um crocs Mais um crocs pra gente A gente quase não tem, né, mamãe? Você está sendo irônico, né? É claro, a gente tem um monte de crocs Ainda comprou mais um Não, não comprei Esse crocs veio com o kit Então não tinha como tirar, né? Mas eu adorei a roupa, mamãe Eu sabia que você ia gostar Então deixa eu tirar aqui da embalagem Pra gente vestir Pra ver se vai servir em você Quero o seu tamanho Só espero que sirva Eu também espero Olha só, amiguinhos Que shortinho mais fofo Ele tem uma faixa branca aqui do lado Dos dois lados, né? E é de elástico na cintura Muito lindinho, né? E olha só a blusinha Que graça Tem um monte de cachorrinho Um em cima do outro Aqui tem bolinhas Aqui, essa parte aqui é verdinha A manga é azul Olha atrás também como ela é linda Uma graça essa roupinha Eu adorei E o crocs vocês já conhecem, né? Esse só tem uma cor diferente Da que ele já tem Então agora vamos trocar de roupa, Felipinho? Vamos logo Que eu quero ver se essa roupa vai servir em mim Eu também estou torcendo pra servir, filho Porque ela é muito fofinha Vou tirar esse roupão E colocar a sua blusinha nova Olha só que graça Deixa eu virar aqui pra fechar Nossa, filho A blusa serviu direitinho E olha como ficou linda Agora vamos colocar o shortinho Olha só como ficou lindo o shortinho Deu direitinho Com bermudão, né? Agora vamos calçar o sapatinho Prontinho Amiguinhos, olha como ficou uma graça no Felipinho essa roupa Muito fofinha, né? Deu direitinho nele Eu amei E vocês gostaram? Prontinho, filho Já te arrumei Agora faz o meu vô pra mamãe O que que é, mamãe? Vai lá chamar sua irmã Que eu acho que ela está tomando banho Manda ela se apressar Enquanto eu vou arrumar a sua mala Ai, essas meninas sempre demorando no banho Fala pra ela terminar logo Pra poder vir trocar de roupa Que eu ainda tenho que arrumar a mala dela Pode deixar, mamãe Que eu vou lá e vou botar ela pra fora do banheiro Não, filho Não pedi pra você fazer isso Só falei pra você ir lá e apressar a Laurinha Tá bom, tá bom Bom, enquanto ele foi lá chamar a Laurinha Eu vou arrumar a mala dele Já separei essa mala aqui pra ele levar Já separei algumas coisas pra colocar aqui dentro Vou deixar aqui no cantinho a mala E vou começar colocando uma toalhinha Eu gosto de mandar uma toalha pra cada um Porque eles tomam banho em banheiros separados, né? E até toalha cada um tem que ter a sua mesmo Vou colocar também um pijaminha pra ele Pra hora da soneca Vou colocar essa calça listrada Vou colocar essa calça listrada Com essa blusinha de dinossauro Olha que fofinha que é Vou colocar uma outra roupinha pra ele Ele já tá indo com uma Mas eu vou colocar mais duas Separei esse shortinho branquinho Sei que short branco pra menino é um desperdício, né? Mas fazer o que? E vou colocar também esta blusinha cheia de barquinhos Olha que linda E vou colocar também essa outra bermuda Uma bermuda toda xadrez Muito fofa ela, né? Uma pra ele ir embora Outra pra ele trocar quando ele for tomar banho lá Porque criança suja a roupa muito rápido Vou colocar também essa blusinha do Mickey Olha que fofinha que é Vou colocar aqui Ah, vou botar também essa pantufinha E quando eles saem do banho lá na creche Eles saem descalços Então eu não gosto que eles andem descalços Então ele vai calçar essa pantufinha aqui Quando ele sair do banheiro Vou colocar um jogo Pra eles poderem jogar Esse aqui é o Uno Olha que tem todas as cartinhas aqui, ó Eu nunca aprendi a jogar Uno, gente E vocês? Vocês sabem jogar? Eu não sei Não adianta Eu não aprendo a jogar isso Vou colocar também o pratinho dele Cada um tem que levar o seu pratinho E vou colocar também um joguinho de talheres Tem colher, garfo, faca e um guardanapo Aí dependendo do que for o almoço Eles pegam o talher certo Vou colocar também um creme dental A escova de dentes E vou colocar aqui o pente dele Acho que já tá bom Deixa eu ver se a mala vai fechar direitinho Pronto Opa Pronto Fechadinha Mamãe, a Laurinha disse que já tá vindo Tá bom, filho Obrigada Já acabei de arrumar a sua mala É, eu vi que ela tá ali atrás já fechada Então eu vou lá na cozinha tomar um copo d'água Enquanto você termina com a Laurinha Quando tiver tudo pronto, você me chama Tá bom, filho Pode ir Laurinha, filha Já acabou o banho? Já acabei sim, mamãe Já cheguei Filha, você demorou demais no banho É que eu tava lavando meu cabelo Tava muito sujo Ah, então tá bom Mas quando chegar na creche Não precisa mais lavar o cabelo, tá? Tá bom, mamãe Mas só se eu me sujar muito Tá bom, tá bom Se você se sujar muito Você pode lavar o cabelo Mas por que você vai se sujar muito, filha? Ué, não sei Não sei de que que a gente vai brincar Ai, ai, ai Tá bom, então Vamos colocar logo com a sua roupa? Claro Já tô ficando com frio com essa toalha molhada Ah, então vamos tirar logo Ó, filha Eu separei essa blusinha aqui pra você vestir Olha só que linda Bem fresquinha, tá? Ai, que bom Porque tá muito calor, mamãe É, eu sei E separei essa sainha aqui Eu adoro essa saia Mas tem que ficar acomodos, hein, filha Menina de saia não pode sentar de qualquer jeito Eu já sei, mamãe Eu sou uma mocinha Ainda bem Então vamos tirar essa toalha pra colocar a roupinha Vamos fechar aqui sua blusinha Agora vamos colocar a sainha Olha que linda que ficou Agora é só colocar o sapatinho Pronto Olha só como a Laurinha ficou uma gracinha com essa roupa Bem fresquinha e bem fofinha, né? Filha, fica bem quietinha aí no canto Enquanto a mamãe vai arrumar a sua mala, tá? Pode deixar, mamãe Separei essa mala aqui pra Laurinha levar as coisas dela pra creche Ela é bem espaçosa Se bem que ela nem vai levar tanta coisa hoje Então vou abrir aqui a mala E vamos colocar as coisinhas dela Separei essa toalhinha aqui pra ela levar Ela vai tomar banho na creche de novo, né? Porque com certeza ela vai se sujar todinha Então tem que colocar a toalha e roupa extra Separei essa jardineira também Olha que jardineira mais fofinha Toda florida Aí eu coloquei Vou colocar essa jardineira Com essa blusinha aqui Olha que fofinha Pra poder combinar e ficar bem bonita Separei também esse shortinho Olha que graça Tem um lacinho bem aqui do lado Que fofo que é Vou botar assim abertinho que eu acho que cabe Cabe E separei também essa blusinha Bem fresquinha Tem um vagalume Puxando um outro vagalume Deve ser o filhinho, né? Uma graça essa blusa Separei duas calcinhas Pra ela poder vestir Falar nisso eu esqueci de colocar cueca pro Filipinho Tem que pegar e colocar na mala Separei também Esta camisola aqui Pra ela poder dormir na hora da sonequinha E também botei pra ela uma pantufinha Pra ela não ficar descalça Quando sair do banheiro Vou colocar bem aqui no cantinho Aí separei também o pratinho dela O Filipinho tá levando dele E a Laurinha tá levando dela E assim como ele Também separei um jogo de talheres Com colher, garfo, faca e guardanapo Vou botar aqui do lado Separei também essa necessaire E coloquei algumas coisinhas aqui dentro Pra ela e pro Filipinho também Coloquei uma escovinha Pra ela poder pentear o cabelo Um sabonete Aí coloquei um só Que aí ela divide com o Filipinho Assim como também o shampoo E o condicionador Coloquei um só Que aí ela usa E depois empresta pro irmão Aí coloquei pra ela Um creme dental Porque ela gosta mais desse de menta A escova de dentes dela E um fio dental também Se o Filipinho precisar Ela empresta pra ele Também não tinha necessidade De colocar dois Deixa eu fechar aqui E agora vamos ver Se essa necessaire Vai caber dentro da mala dela Né? Espero que caia Vou botar aqui Acho que cabe sim Porque essa mala é bem espaçosa Ó Já coube Já tá fechada Prontinho Filha Vamos pra creche? Vamos sim Mas cadê o Filipinho? Ele tinha ido lá na cozinha Tem que chamar ele Deixa que eu chamo Filipinho Ah filha Se fosse pra gritar Eu também gritava Que que foi? Que que tá me gritando aí? É que já tá na hora Da gente ir pra creche A mamãe já vai levar Mas eu já tava lá embaixo Era só você descer Ah é mesmo né? Nem pensei nisso Ai 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 Mas agora que eu já tô aqui Eu vou descer de novo né? É mas quem é que ia levar A sua mala? A mamãe ué É também tem essa Mamãe você vai levar Nossas malas? Porque eu não aguento Nem eu Pode deixar que eu levo Então amiguinhos Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Isso aí hein amiguinhos Quero ver bastante like aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau amiguinhos Vamos? Vamos? Oi amiguinhos Tudo bom com vocês? Daqui a pouco eu vou pra creche Então eu já tomei banho E agora a mamãe vai trocar a minha roupa Não é mamãe? É sim filha E você viu seu irmão? Vi sim Ele tava lá fora Lá fora filha Ele tem que tomar banho Vai pra creche Eu sei Mas eu falei com ele Que eu ia tomar banho E ele ficou lá fora Assim mesmo Ai 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 Daqui a pouco eu tenho que falar com ele Então vamos trocar de roupa filha Eu tava falando isso agora Você só falta trocar minha roupa Porque eu já tomei banho A mamãe já separou sua roupa O que vocês tem que levar pra creche hoje Que eu não sei A professora falou Que é pra levar só um lanchinho E pra levar roupa Porque a gente sempre se suja Então tem que trocar de roupa Na hora que tomar banho Tem que levar toalha também né filha Isso mesmo A gente vai ter que tomar banho Vai precisar de toalha Então vou trocar logo sua roupa Enquanto o Filipinho não vem Eu acho que ele vai demorar Tomara que não né Senão vocês vão se atrasar pra creche Vamos lá Colocar sua roupinha Pra gente não se atrasar Tem que tanta coisa pra fazer hoje E ainda tem que deixar vocês lá na creche Colocar a blusinha Eu gosto tanto dessa blusinha Ela é linda Fica linda em você filha Agora só falta o sapatinho Prontinho filha Você já está arrumada Mamãe você quer que eu vá chamar o Filipinho pra você Quero sim filha Por favor Não precise me chamar não Eu já cheguei Nossa filha O que você está nervoso É que a Laurinha me enganou mamãe Eu enganei nada Me enganou sim Eu estava indo tomar banho Ela falou que você estava me chamando Eu fui lá ver o que era E ela entrou correndo no banheiro Filha você fez isso Eu não fiz não mamãe Fez sim Para de inventar mentira Filipinho Eu não estou mentindo Mamãe eu não estou mentindo Ai 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 hein Laurinha não pode fazer isso Filha enganar seu irmão É porque ele demora muito mamãe Está vendo como ela estava mentindo Olha não pode contar mentira hein Laurinha o que você fez foi muito errado Não pode enganar seu irmão E não pode mentir para mamãe Tá bom mamãe desculpa Eu não vou mais fazer isso Muito bem Então pede desculpa para seu irmão Desculpa Filipinho Tá bom está desculpada Mas que isso não se repita Tá bom Mamãe então eu vou lá embaixo Enquanto você vai trocar a roupa do Filipinho Tá bom filha pode ir Agora vamos trocar de roupa Vocês dois sempre brigando né Você e a Laurinha parecem até gato e rato Vocês estão sempre brigando Mas foi ela que me enganou Eu ia tomar banho primeiro Vou comprar uma camisa daquelas Que colocam vocês dois amarrados juntos Para ficar vocês dois presos o dia inteiro Assim vocês vão parar de brigar Deus me livre Eu ficar o dia inteiro amarrado para Laurinha Para vocês aprenderem Não pode ficar brigando não Deixa a mamãe fechar aqui sua blusa Pronto filha você já está arrumado Mamãe nós vamos agora? Daqui a pouco Eu tenho que colocar as coisas de vocês na malinha E arrumar a lancheira também Ah então eu vou lá embaixo com a Laurinha Não vão brigar hein Pelo amor de Deus Pode deixar a gente não vai brigar não Separei aqui uma mala para o Filipinho Então deixa eu colocar aqui as coisas que ele vai precisar levar Vou colocar uma toalha Porque como a professora falou Eles vão tomar banho Então precisa de uma toalha para se secar O pijama dele Eu sempre gosto de colocar pijama Porque vai que eles ficam com sono E dormir de roupa é muito ruim né Então vou colocar esse pijaminha aqui Camisetinha Vou colocar roupinhas extras Que a professora pediu Que eles se sujam Não tem jeito né Então vou colocar aquele shortinho Com essa blusinha Olha que lindo Cheio de carrinhos Vou colocar aqui E separei também Esse outro conjuntinho aqui Um shortinho xadrez Deixa eu dobrar e colocar aqui E esse aqui é a blusinha do Mickey Olha que linda Eu acho que na mala dele É só isso Deixa eu fechar E vou deixar aqui no cantinho Agora eu vou arrumar a mala da Laurinha Deixa eu colocar aqui Também separei uma toalha Para ela levar A toalha dela é verde Separei o pijama Esse shortinho de ovelhinha Olha que graça Rosa cheia de ovelhinhas Vou pôr aqui E tem a blusinha Que é essa aqui Olha a ovelhinha Tá dormindo Vou colocar aqui dentro Essa mala também cabe bastante coisa Separei um vestidinho Olha que fofo Esse vestidinho aqui Ela vai usar para vir embora Quando tomar banho E se arrumar para vir para casa Separei esta calça Na verdade é uma leggingzinha Toda florida Para ela trocar lá Quando tomar banho E essa blusinha aqui Tem uma bicicleta Muito fofa né E separei também duas calcinhas Não coloquei cueca para o Felipinho Porque ele não gosta de usar cueca Então eu não coloquei Vai colocar só o short Prontinho A mala da Laurinha também Já está pronta Aí eu separei Essa necessaire aqui Para colocar algumas coisinhas Que eles precisam levar também Colocar um pente Estou colocando um pente só Que aí eles podem dividir Não tem problema Coloquei aqui um sabonete Está aqui dentro da saboneteira Eu nunca sei qual é o lado certo Dessa saboneteira Não sei qual é a tampa Qual é Acho que é assim né Eu sempre faço errado Essa aqui é a parte do sabonete E essa aqui é a tampa Pronto Aí que está a saboneteira Com o sabonete Um protetor solar Para eles poderem aplicar Por causa do sol Aqui tem um shampoo E um condicionador Também estou colocando só um E eles podem dividir Sem problema Um creme dental Que eles também podem dividir A escova de dentes do Felipinho A escova de dentes da Laurinha Um fio dental Um vidrinho de perfume Para eles ficarem bem cheirosos Depois que tomarem banho E estou colocando também Uma escovinha Que como eles vão brincar Lá ao ar livre Sempre ficam com as unhas Todas sujas Que eles brincam com terra Então é bom dar uma escovadinha Na hora de tomar banho Então a necessaire também Já está pronta Agora falta eu arrumar A lancheira deles Separei essas duas lancheirinhas Aqui Uma para a Laurinha E uma para o Felipinho Então vamos abrir Para colocar o lanche deles Vou botar aqui Separei duas garrafinhas De suco de laranja Uma para cada um Vou botar aqui Dois pacotinhos de biscoito Eu tenho que colocar quase tudo igual Porque senão eles arrumam Uma briga Um fica querendo comer O lanche do outro Dois sanduíches Um para cada um Duas rosquinhas também Uma para cada um Aí para a Laurinha Eu vou colocar Dois cookies E para o Felipinho Vou colocar Dois biscoitinhos recheados Só dois Para eles não comerem Muito doce E vou colocar também Duas bananas Uma bananinha Para cada um Vou colocar também Aqui uma balinha De gelatina Para eles dividirem Vou colocar aqui Na lancheira do Felipinho Essa balinha é boa Porque ela é sem açúcar Então não tem problema Não vai fazer mal para os dentes Não vai ficar com cárie Então as lancheiras Também já estão prontas Crianças vamos Já estamos indo mamãe Já acabou de arrumar Nossas malas? Já sim Já está tudo pronto Arrumei mala Lancheira Necessaire Nossa parece que A gente vai se mudar Pois é Criança é assim mesmo Tem que levar um monte de coisa E o que você colocou de lanche? Ah filha Não dá tempo de contar não Quando chegar lá você vê Só coloquei coisas que vocês gostam Ih então eu acho que tem suco de laranja Que delícia Ah isso tem sim Está geladinho Ai que bom Então vamos crianças Amiguinhos Quem aí gosta de suco de laranja? Eu adoro E o Felipinho também Né Felipinho? É sim Eu adoro suco de laranja Na verdade ele gosta de tudo né? Pois é Então comentem aqui O que vocês mais gostam de levar De lanchinho para a creche Ou para a escola Eu gosto de levar sanduíche Suco Biscoito E vocês? Deixe aqui nos comentários Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau amiguinhos Mamãe já estamos descendo É e ninguém me ajuda Com as malas né? Fica tudo sempre pra mim Oi amiguinhos Tudo bom com vocês? Eu e a Laurinha Vamos passar o final de semana Na casa da vovó Falando nisso Cadê ela? Ué Onde será que essa garota se meteu? Deve estar lá no banheiro Se maquiando Ou fazendo alguma coisa Naquele cabelo Sei pra que Faz tanta coisa Chega aqui com a mesma cara Ai 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 Mas voltando ao que eu estava dizendo Amiguinhos Nós vamos passar um final de semana Na casa da vovó Vai ser muito divertido Eu e a Laurinha A gente tem muitos amiguinhos Lá na rua da minha avó Na rua não né? No condomínio Na rua do condomínio Assim dizendo Então a gente se diverte muito por lá Ih lá vem ela Olha só Vamos ver o que ela estava fazendo Oi amiguinhos Tudo bom? Laurinha O que você estava fazendo? Eu estava lá no banheiro Me arrumando E não terminou de se arrumar ainda? Já terminei sim Você não percebeu? Não Por isso que eu estou perguntando Você já terminou? Ai você é muito indiscreto Felipinho Eu já acabei de me arrumar sim Olha como eu estou mais bonita Pra mim está com a mesma cara Que você estava de manhã Ai você é um chato Felipinho O que você está falando aí? Eu estou falando aqui Com os amiguinhos Que nós vamos passar um final de semana Na casa da vovó Ai é mesmo É muito legal né? Amiguinhos Quem aí gosta de passar O final de semana na casa da vovó É muito divertido né? E o mais legal É que a vovó deixa a gente Fazer um montão de coisa E faz um monte de coisas gostosas Pra gente Então quem também gosta De passar o final de semana Na casa da vovó Deixa aqui nos comentários E aproveita E já deixa um like no vídeo E se inscreve aqui no canal Mamãe Você já arrumou a nossa mala? Ainda não Vocês já separaram a roupa? Eu já separei a minha Eu também já separei mamãe Então tá bom Se vocês já separaram Eu arrumo rapidinho Ah então arruma logo mamãe Eu não quero perder tempo Pra ir pra casa da vovó Tá bom Se já tá tudo separadinho Eu vou arrumar rapidinho Tá? Então sentem aí Ficam me esperando E não vão brigar hein? Brigar? Mas a gente não briga Não é Felipinho? Quem falou que a gente briga? Tudo bem Que a Laurinha Tá com essa cara feia aí Mas a gente não briga não Não tem nada de cara feia Mamãe Olha só ele Ah Vocês não brigam né? Tá bom Sentem os dois ali quietinhos Enquanto arrumam as malas Se eu ouvir um piozinho Ninguém vai pra casa da vovó hein? Tá vendo né Felipinho? Para de brincar comigo Tá bom Tá bom Coloquei os dois sentadinhos ali E agora eu vou pegar a mala deles Pra poder arrumar Pra eles irem pra casa da vovó Vou pegar uma mala pra Laurinha E vou pegar uma mala pro Felipinho Cada um vai levar a sua Então vou começar arrumando a mala do Felipinho Deixa eu abrir aqui E vou colocar as coisas dele aqui dentro Deixa eu ver o que ele separou né Ele separou esse macacão Pra ele poder vestir Olha como é fofinho Todo de cachorrinho Uma graça né? Ele fica muito fofinho com esse macacão E ele vai colocar com esta blusinha aqui Olha que linda Deixa eu pôr aqui também Separou um shortinho E mais uma blusinha Também pra usar com aquele shortinho que ele separou Deixa eu dobrar e colocar aqui Separou duas cuequinhas Vou pôr as duas aqui no cantinho Um pijama pra poder dormir Olha que fofo que é o pijama dele Muito lindinho né? Essa aqui é a blusinha do pijama E separou também um par de crocs Pra ele poder calçar Vou botar aqui no cantinho Aí eu vou colocar pra ele um pente Pra ele pentear o cabelo Uma escova de dentes e um creme dental E vou colocar um protetor solar Porque ele brinca muito na rua Quando ele tá lá na casa da vovó Na rua do condomínio né? Então deixa eu fechar a mala dele Que já está pronta Pronto Vou deixar a mala dele Separada aqui no cantinho E agora eu vou arrumar a mala da Laurinha A Laurinha separou um vestidinho Olha que vestidinho mais fofo Ele é todo de unicórnio É rosinha Ela adora rosa E adora vestidos também né? Separou um par de crocs pra calçar Crocs rosinha também Deixa eu botar aqui no cantinho da mala Separou um shortinho Olha que shortinho mais fofo Tem um lacinho aqui dos lados Olha Um de cada lado E é bom que tá calor E eles gostam muito de brincar na rua né? Então tem que ser com roupinha bem fresquinha Bem confortável Separou também essa blusinha Tem dois vagalumes Olha que lindinha Muito fofa né? Deixa eu colocar aqui Ela separou duas calcinhas pra poder vestir Ela vai ficar dois dias né? E também se precisar de roupa Ela sempre tem alguma roupa deles lá na casa da vovó Que eles esquecem Eu gosto de deixar também Alguma roupa a mais Caso eles precisem Separou também uma camisolinha Pra poder dormir Olha só Tem uma ovelhinha Muito fofa né? Deixa eu colocar aqui por cima Vou colocar aqui por cima Vou colocar também uma escovinha Pra ela poder pentear o cabelo Olha que graça que é É uma florzinha Muito lindinha né? Vou pôr aqui no cantinho da mala Um shampoo Shampoo ela gosta de usar esse Por isso que eu tô colocando Porque lá na casa da vovó tem shampoo pra eles Mas ela cisma de levar toda vez que vai E vou colocar também uma escova de dentes E um creme dental Vou colocar um creme dental pra cada um Pra eles não brigarem né? Porque eles brigam por qualquer coisa Então o que eu puder fazer pra eles não brigarem Eu acabo fazendo Deixa eu fechar aqui a mala Ih ficou presa aqui a calcinha Deixa eu ajeitar aqui do lado Tava prendendo aqui Tava pra fora Ah pronta Agora sim A mala dela também já está pronta Vou deixar aqui no cantinho Prontinho Crianças a mamãe já arrumou a mala de vocês Mãe a gente pode levar um brinquedo? É mesmo mamãe? Deixa, deixa Tá bom pode sim Cada um pode pegar um brinquedo só Lá na casa da vovó tem um monte de brinquedo pra vocês É mas eu quero levar um Porque eu gosto muito que tá aqui em casa Tá bom Cada um pode pegar um brinquedo Ah tá bom Vamos, vamos, vamos Quero só ver o que que eles vão pegar né Vamos esperar pra ver Eu já escolhi o meu mamãe Eu vou levar esse bambolê E eu vou levar essa bola de futebol aqui Eu gosto de jogar futebol com os meus amigos Pra que que você tá levando um bambolê Se você nem sabe brincar? Eu sei sim Sabe nada Você só fica com ele aí na cintura Isso aí é bambolê Não é cinto Mamãe Olha só o Filipinho brincando comigo Filipinho Deixa ela Ela escolheu o brinquedo dela E você escolheu o seu É mas ela vai levar um brinquedo Que ela nem sabe brincar Ah e o problema é dela Deixa ela Se ela quer levar deixa É tá bom Vai passar vergonha lá Que esse bambolê Não vou nada Vocês vão ver Eu vou arrasar no bambolê Tá bom filha Pode levar o seu brinquedo E você também Filha Para de implicar com a sua irmã Tá bom Tá bom Não vou mais implicar com ela Então vamos logo para a casa da vovó Que eu não estou aguentando mais vocês brigando Eu já combinei com meus amigos de chegar lá e começar uma partida de futebol Então vamos se despedindo aí dos amiguinhos que eu vou esperar vocês lá embaixo Tá Tá bom mamãe Amiguinhos conta uma coisa aqui pra gente Quando vocês vão para a casa da vovó vocês levam algum brinquedo Ou na casa da vovó já tem um monte de brinquedos Na casa da minha avó tem um monte de brinquedos Mas toda vez que eu vou eu quero levar um brinquedo novo Aí acaba esquecendo lá Por isso que tem um monte É mas dessa vez eu não quero esquecer não Porque eu gosto muito desse bombolê Então amiguinhos se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Agora nós já estamos indo Um beijo e até o próximo vídeo Olha a mamãe já separou a nossa roupa Tá na hora da gente ir pra creche Ih é mesmo Tínhamos esquecido que a gente ia pra creche hoje É mesmo A gente crente que ia brincar muito hoje aqui no quarto Mas não tem problema não A gente brinca quando voltar É vai ser o jeito né A gente vai ter que ir pra creche agora É mas a gente brinca na creche Também pode né É boa ideia Mamãe Mamãe Oi crianças Já vieram pra se arrumar? É na verdade nós viemos brincar né Só que a gente viu que a roupa tá arrumada aqui em cima da cama A gente percebeu que tá na hora de ir pra creche Isso mesmo Tá na hora da creche Mamãe não dá tempo de brincar nem um pouquinho? Dá não filha Nem um pouquinho Senão vocês vão se atrasar Ah poxa Então tá bom Então vamos lá tocar de roupa Vou arrumar primeiro você Laurinha Tá bom mamãe E você vai ficar fazendo o que enquanto isso? Eu acho que eu vou lá buscar um brinquedo pra poder a gente levar Ah então pega o jogo que aí dá pra jogar nós dois Tá bom vou lá Deixa a mamãe tirar aqui sua roupinha Pra colocar a roupinha que você vai usar na creche Tirar aqui a blusa Deixa eu pegar aqui sua blusinha Vamos vestir Vira pra mamãe fechar Prontinho Agora vamos virar de novo Agora vamos botar a bermudinha Vou colocar o sapatinho Prontinho filha Olha como essa roupinha ficou linda na Laurinha Muito fofinha né Mamãe Cadê o Filipinho que não vem pra se arrumar? Ai filho Ele foi pegar um brinquedo Vai lá ver se você encontra ele pra mamãe Por favor Tá bom Deixa eu ir lá ver Ai ai Filho Onde você tava? Eu tava lá na sala Ué filho Mas você não foi buscar um brinquedo? Ih É mesmo Eu esqueci de pegar Eu deixei lá na sala Pera aí que eu vou buscar Não filho Não vai não Fica aqui Ué por quê? A Laurinha foi te procurar Ela vai achar o brinquedo e vai trazer Vamos trocar de roupa Senão vai chegar atrasado na creche Ai tá bom Tá bom Mas não me deixa esquecer do brinquedo hein mamãe Tá bom Pode deixar Vamos tirar logo essa blusinha Pra poder se arrumar pra creche Você demorou muito lá procurando o brinquedo É porque eu não tava encontrando Não tava encontrando ou esqueceu da vida? Ah É que eu fui na sala E tava dando um desenho que eu gosto Aí eu fiquei vendo Esqueci mesmo Ah Bem que eu sabia Deixa eu pegar aqui sua blusinha Vamos vestir Vira pra mamãe fechar Pronto Agora vamos colocar o seu macacão Deixa a mamãe abotoar aqui E a outra alça Só tá aqui Prontinho Olha só como ficou bonitinho Com essa roupa Deixa a mamãe ajeitar aqui Essa alça Pronto Olha como ficou lindo Agora vamos colocar o sapatinho E o outro pé Prontinho Olha só como ele ficou Uma gracinha com essa roupa Parecendo um rapazinho né Muito fofo Mamãe Mamãe eu já estou pronta E agora cadê a Laurinha Ah filha Ela deve estar procurando o jogo Que você foi buscar E não pegou né Ah lá vem ela Estou aqui Fui buscar o jogo Que você disse que ia pegar Mas não pegou nada É que eu me distraí Vendo televisão Eu sei Você é uma cabeça de vento Mamãe já podemos ir? Ainda não Ainda não arrumei a mala de vocês Ai 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 Então Filipinha Vamos brincar lá um pouquinho Enquanto isso Ai por favor A gente ia brincar E não deu tempo Agora enquanto a mamãe arruma Dá tempo pra gente jogar Uma partida de uno Então vamos, vamos Enquanto eles vão jogar Eu vou arrumar a mala Então vou começar Pela mala da Laurinha Vou colocar uma toalha Pra ela se secar Separei essa toalha aqui Da Elsa De Frozen Como vocês viram O quarto dela Tá tudo decorado De Frozen Ai vou colocar Um shampoo Vou pôr tudo aqui No fundo da mala Um pente Pra ela pentear o cabelo Um protetor solar Sempre gosto de colocar Protetor solar Pra eles poderem usar Porque eles brincam Muito ao ar livre Um creme dental Uma escova de dentes E um sabonete Vou colocar duas calcinhas Pra ela poder trocar Na hora que ela tomar banho Esta sainha Olha que sainha mais fofa Toda de borboletinhas E tem a barra toda de pompons Uma graça, não é? Então vou pôr a sainha bem aqui Acho que eu vou pôr assim Abertinha Deixa eu ver se Não, não vai caber Então é melhor pôr assim mesmo Tem cuidado com essas bolinhas Senão depois elas atrapalham Pra fechar a mala Vou colocar essa camisetinha Que é uma roupinha bem fresquinha Pra ela usar lá na creche Pra poder brincar E vou colocar esse vestidinho Pra ela usar na hora de vir embora Ela toma um banho Veste esse vestidinho E vem pra casa Acho que aqui na mala dela É só isso que vai Deixa eu fechar aqui Opa Não está querendo fechar Deve estar prendendo alguma coisa Essa mala é muito difícil Qualquer coisinha ela trava Pronto, agora foi Agora a mala do Filipinho Deixa eu abrir aqui Pra colocar as coisinhas dele Vou colocar uma toalha dos Minions Olha só que fofa essa toalha Vou colocar um shampoo pra ele Como eles tomam banho em banheiros separados Então vou colocar cada um com o seu Um pente Pra ele pentear o cabelo Um protetor solar Um creme dental Uma escova de dentes E um sabonete Vou colocar duas cuequinhas pra ele Vou colocar esse shortinho Com essa blusinha aqui Uma roupinha pra ele usar lá na creche Que eles passam o dia todo lá Então sempre suja a roupa E tem que trocar E na hora de vir embora Ele vai tomar banho E vai colocar este bermudão Olha que fofo Bermudão azul Com essa blusinha aqui Olha que lindo Tem um ursinho Muito fofa, né? Então na mala dele também É só isso Deixa eu ajeitar tudo aqui Pra fechar Prontinho Separei também as duas mochilinhas deles Pra eles poderem levar o lanche Então eu vou separar aqui Separar não, né? Vou colocar aqui dentro O lanchinho que eles vão levar Deixa eu abrir as duas mochilas Pra guardar o lanche Pro Felipinho Eu tô colocando esse potinho aqui Com um sanduíche Deixa eu mostrar pra vocês Olha, tem um sanduíche De presunto Com alface, tomate e queijo E tem um muffin Aqui é pro lanchinho Posso colocar nesse potinho? Que aí conserva direitinho Vou colocar aqui no fundo da mochila E pra Laurinha Eu coloquei nesse outro potinho aqui Tem um muffin também E tem um sanduíche de queijo Com alface Tem dois tipos de queijo e alface Ela também gosta muito Então deixa eu colocar aqui E deixa eu fechar o potinho Agora é só colocar dentro da mochila Pra Laurinha eu vou colocar um suco de morango Tá na garrafinha E pro Felipinho de laranja Que é o suco preferido deles Vou colocar um pratinho pra cada um Porque eles tem que levar, né? Pra hora do lanche Então vou colocar cada um na sua mochila E vão levar também Duas canequinhas Uma canequinha pra cada Pra eles tomarem o suquinho Vou pôr aqui do lado Vou pôr em cima da garrafinha Deixa eu ver aqui Aqui é do Felipinho Pronto Esse encaixou direito aqui Ah, encaixou Vou colocar um biscoitinho pra cada um Biscoitinho creme cracker Que é só um complemento mesmo pro lanche Porque criança gasta muita energia brincando, né? Então sempre fica com fome Vou colocar uma banana pra cada um Eu gosto de colocar o lanche igual Pra eles não brigarem Senão um fica querendo o lanche do outro E aqui tem um kitzinho de talheres Garfo, faca e colher Porque cada um tem que levar o seu também Então vou botar o do Felipinho aqui Deixa eu fechar a mochila dele E aqui está o da Laurinha Vou pôr aqui também na mochila dela E vou fechar Prontinho As mochilinhas dele já estão prontas Laurinha, Felipinho, vamos? Ai, mamãe, a gente estava quase terminando a partida Você chamou Ué, mas a gente tem que ir pra creche, ué Não pode ficar brincando o dia todo Ai, tá bom, mamãe, tá bom E cadê o jogo? Por que vocês não levam pra poder brincar lá? A gente acabou enjoando Não queremos mais brincar Ah, então tá vendo? A culpa nem foi minha Ah, toda hora para no meio da partida Então não dá pra brincar assim não A gente deixa pra brincar quando voltar da creche Chegar lá na creche A gente encontra com os amigos E brinca de outras coisas Então tá bom Vocês que sabem Então vamos pegar logo as mochilas Que eu coloquei o lanche nelas E vamos pegar as malas pra poder ir Tá bom, mamãe Já pegaram as malas, as mochilas? Já sim, mamãe A mochila tá aqui nas nossas costas, ó E as malas estão aqui Então vamos logo Amiguinhos Agora nós vamos pra creche Quem aí vai pra creche também? Vocês gostam de ir pra creche? Deixa aqui nos comentários E se você gostou desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Mamãe, você pega as malas, por favor? Pego sim, vamos Bom dia, crianças Vocês já estão acordados? Já estamos sim É que como a gente ia viajar cedo Eu falei, vou dormir logo lá no quarto da Laurinha Que assim quando a mamãe acordar Um, já acorda os dois de uma vez Ah, muito bem pensado, filho Então vamos levantar? Vamos sim, eu tô morrendo de fome Então eu vou fazer o seguinte Vocês vão levantar Vão lá embaixo tomar café da manhã E depois vão escovar os dentes Enquanto isso eu vou arrumar a mala de vocês, tá? Mas mamãe, você ainda não falou pra onde que nós vamos? Ué, filha, como assim? Já falei sim Nós vamos passar férias lá na casa da sua tia Lá no Nordeste Lá onde tem praia? É sim, tem muitas praias Que legal, eu amo praia Então lá no Nordeste tá maior calor Então vamos pra lá Ai que legal, vamos lá então Então é só vocês levantarem e descer pra tomar café Amiguinhos, quem aí já viajou pra praia? Eu adoro o Nordeste Lá tem muitas praias Vocês já foram? Me conta aí como que é Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários Felipinho, vamos logo a tomar café Porque eu tô com fome É, eu também tô Vamos que a gente tem que se arrumar ainda Então vão lá comer Enquanto isso eu vou arrumar na mala de vocês Depois vocês vêm aqui pra tocar de roupa Tá bom, pode deixar mamãe Olha só, eles saem larga tudo desarrumado Arrumar as camas que é bom, ninguém arruma Agora eu tenho que arrumar isso tudo Porque senão eu não tenho espaço pra arrumar as malas Deixa eu tirar essa roupa de cama daqui É tudo tão simples, mas eles não fazem Não adianta Voltar com a cama lá pra baixo Pronto, agora eu vou ter espaço pra arrumar as malas aqui Deixa eu arrumar agora aqui a cama da Laurinha Esticar aqui o lençol E ajeitar o travesseiro Viu? Muito simples Vou deixar essa roupa de cama aqui Vou começar arrumando a mala da Laurinha Escolhi essa mala aqui pra ela Então vamos abrir pra colocar as coisas aqui dentro Prontinho Será que ela fica aberta não? Não fica, então fica assim Começar colocando um pijaminha pra ela Como lá tá calor, vou colocar esse pijaminha bem fresquinho É um shortinho com uma blusinha Não vou colocar toalha Porque nós vamos pra casa da tia deles Então lá tem toalha, né? Não preciso levar Vou colocar uma saída de praia Como tem muitas praias pra ir Então é legal levar uma pra ela poder vestir Pra ir pra praia e pra voltar da praia, né? Pra não ficar andando só de biquíni Aí vou colocar um biquininho pra ela Esse aqui de passarinho Olha só que lindo São duas peças Deixa eu pôr aqui A mala já fechou Não quer ficar aberta Separei esse maiô aqui de florzinha Olha só que fofo Tem uns babadinhos aqui na parte de cima Muito lindinho Então deixa eu dobrar e pôr aqui As alcinhas pra dentro Senão depois a mala não fecha E separei esse maiôzinho aqui de melancia Olha só que lindo Eu adoro essa cor, né? Olha que rosa lindo Muito fofo Então vou pôr aqui Separei esse conjuntinho aqui Pra ela poder vestir Pra ela andar à tarde Passear ou sair Um conjuntinho com short e blusinha Separei esse outro aqui Com uma sainha Olha que sainha mais fofa E com essa camisetinha amarela Bem fresquinha Bem cara de calor mesmo E separei esse outro shortinho Tem uns lacinhos aqui do lado Um de cada lado E ela vai colocar com esta blusinha aqui Olha só que legal Deixa eu pôr aqui por cima Separei umas calcinhas Pra ela poder levar Tem várias Um vestidinho Caso ela queira sair mais arrumadinha Então é sempre bom levar um vestidinho também Vou pôr aqui por cima E separei um chapéu Não pode esquecer de chapéu Porque na praia tem muito sol Então tem que proteger a cabeça Vou colocar também um par de chinelos Pra ela poder ir pra praia Então na mala da Laurinha É isso aqui Tomara que feche né Porque tem muita coisa Deixa eu fechar aqui o zíper Cadê? Que eu não estava vendo Tá aqui embaixo Vamos fechar Vê que coube tudinho Vou botar essa pontinha aqui pra dentro Senão não fecha né Pronto A mala da Laurinha já está pronta Vou deixar aqui no cantinho E agora eu vou arrumar a mochila Que ela vai levar Ela vai levar uma mochilinha Com algumas coisinhas Que ela pode precisar também Então vou começar colocando uma revistinha Pra ela ler durante a viagem Tem algumas atividades aqui pra fazer Então vou colocar uma caneta também Pra ela se distrair na viagem Porque criança a gente tem que levar Sempre uma distração Vou colocar um óculos Pra ela usar na praia Olha que lindo Óculos todo estiloso Protetor solar Não pode esquecer Não é só porque está indo pra praia não Tem que usar protetor solar todos os dias Vou colocar uma escova de dentes Um creme dental Um sabonete Um pente pra pentear o cabelo Vou colocar também um lanchinho Pra ela comer Olha só Tem um biscoitinho e um suco Porque criança sente fome Não adianta E vou colocar um frisbee Pra eles poderem brincar na praia É muito legal jogar frisbee Então a mochila dela também está pronta Pro Felipinho eu separei esta mala aqui azul Então vamos arrumar as coisas que ele vai levar Aqui na mala Começar com o pijaminha Esse aqui de bichinhos Olha que fofo Tem um shortinho E aqui está a blusinha Que bonitinha Então deixa eu colocar bem aqui no fundo Separei três cuequinhas Pra ele poder levar Olha só Todas elas aqui Vou pôr aqui deste lado Separei três sunguinhas de praia Uma vermelha Uma azul E uma verde Então ele vai levar essas três Porque vai ficar lá vários dias Então tem que trocar depois Não pode sempre com a mesma sunga pra praia Colocar uma bermudinha Com uma blusinha Olha que blusinha fofa E esse shortinho aqui Azul marinho Pra ele usar lá Pra ir pra pracinha Ou pra andar por lá Pra onde ele quiser Esse outro shortinho aqui Que tem essa listrinha branca Com uma blusinha branca Que tem um ursinho Olha que fofo Muito lindinha essa roupinha Deixa eu pôr aqui Peguei essa outra bermudinha xadrez Pra colocar com essa blusinha azul Eu adoro a cor dessa blusa É um azul bem vivo, né? Bem bonito mesmo Separei uma calça comprida Caso fique mais fresco Passaria a noite E com uma blusinha Que tem a manguinha um pouquinho mais compridinha Olha que fofa que é essa blusinha Tem um barquinho aqui na frente Por aqui por cima Ai, não posso esquecer De colocar um boné pra ele Pra usar na praia Porque também não pode ficar Lá com a cabeça no sol, né? Então vamos fechar aqui a mala Também coube tudinho E fechou Vou deixar a mala dele aqui E vou arrumar esta mochila aqui Pra ele levar E eu esqueci de colocar um chinelo pra ele, né? Tem que pegar Vou botar aqui na mochila Já que eu já fechei a mala Na mochila dele Eu vou colocar também uma revistinha Com algumas atividades Pra ele poder fazer Vou pôr aqui no fundo E vou colocar também uma caneta Pra ele poder fazer as atividades Separei esse chinelo aqui, ó Pra ele poder levar Então vou pôr aqui na mochila Porque eu já fechei a mala E eu acho que também não vai caber Então já vou pôr aqui na mochila Ele separou um jogo pra levar o Uno A Laurinha separou o Frispo E ele quer levar o Uno É bom que eles brincam juntos Vou colocar um óculos pra ele Não é de sol não, mas ele usa, ele gosta Um pente pra pentear o cabelo Escova de dentes e creme dental Esse aqui eu vou colocar aqui no bolsinho da frente Na da Laurinha não tinha bolso Então vou colocar aqui na frente o dele Tá pra não ir misturado com o chinelo, né Vou colocar também um filtro solar Fator 65 Um sabonete E vou colocar também o lanchinho dele Um biscoitinho com suco Prontinho Só fechar E a mochila dele já está pronta Agora só falta trocar a roupa deles Mamãe, já pode trocar a minha roupa Eu já acabei Cadê seu irmão? Tá lá na cozinha comendo ainda Ele disse que só ia sair da mesa Quando não tivesse mais nada lá pra comer Ai meu Deus, que fome que esse menino tem, né Parece até uma draga Ele come muito Tá, então enquanto ele tá lá acabando de comer Vamos trocar de roupa? Vamos sim Se ele demorar a gente deixa ele aí Que isso, filha A gente não vai deixar ele aí não Vamos trocar logo a roupa Senta aí pra mamãe te trocar Tá bem Deixa a mamãe tirar aqui Sua camisolinha Vamos colocar essa blusinha de flamingo Olha só que bonitinha Deixa eu vestir nela Levanta os bracinhos Aqui, tá, cadê a outra manguinha Vamos botar aqui Pronto Agora vamos colocar essa jardineirinha aqui Olha que coisa mais fofa Toda florida Deixa eu botar aqui uma alcinha pra frente Prender aqui E agora aqui a outra Prontinho Olha só que linda Agora vamos pôr o sapatinho Um pezinho Já foi Agora o outro Prontinho Filha, você ficou linda com essa roupa Olha só Não ficou, amiguinhos? Tá muito linda, né? Mãe, eu acho melhor ir lá na cozinha e chamar o Felipinho Senão a gente vai se atrasar Eu também acho, filha Ele tá demorando muito Deve estar comendo até o pé da mesa Que isso, filha Não fala assim do seu irmão Melhor ir logo lá Daqui a pouco eu volto Pronto, mamãe Já tô aqui O que que tá acontecendo? Que a Laurinha chegou lá brigando comigo Não, filha Que você demorou muito pra tomar café Você coloca um monte de coisas gostosas na mesa do café da manhã Eu não consigo sair de lá É, mas se você ficar demorando a gente se atrasa Vamos trocar logo essa roupa Só falta você Agora não falta mais Já cheguei Então senta logo aí, menino Vamos trocar de roupa Tá, pode deixar Vou tirar logo esse pijama Pra mamãe colocar sua roupinha Você tá quase fazendo a gente perder a hora, Felipinho Você come demais, filho É porque eu tenho muita fome, mamãe Vamos colocar aqui uma blusinha Blusinha branca Ai, meu Deus Já tô arrependida Pode deixar, mamãe Que hoje eu não vou me sujar Ai, eu espero mesmo Pelo menos você já tomou café Não vai entornar nada na roupa E vamos colocar essa jardineira aqui de cachorrinho Olha que linda Fica uma graça nele Deixa a mamãe abotoar aqui sua jardineira Cadê o botãozinho? Aqui, eita Não tô nem conseguindo abotoar Que difícil, hein? Pronto Coloquei um Agora falta o outro lado Deixa eu pegar aqui a outra alcinha Ah, tá aqui Pra abotoar bem aqui Ah, essa foi mais fácil Olha só como que ele ficou bonitinho com essa jardineira Agora vamos colocar o sapatinho E aqui o outro Prontinho Amiguinhos, olha como que ele também ficou uma graça com essa jardineira Muito fofo, né? Tá lindo, Filipinho É, agora pelo visto eu tenho que ir lá chamar a Laurinha, né? Pra ela poder vir buscar a mochila dela e a mala Pode deixar que eu vou chamar ela Peraí, filha, que eu já volto E vocês, amiguinhos Se vocês estão gostando do vídeo Não se esqueçam de deixar o like, hein? Ih, lá vem a Laurinha Já cheguei, o que que foi? Nada, que agora só falta você Ah, mas eu já tava pronto Só tô esperando a mamãe chamar Então vou pegar a mochila de vocês Vou colocar a mochila de cada um E eu levo as malas Tá bem, mamãe Prontinho, crianças Cada um pegou a sua mochila Eu peguei a minha Olha só, é do ursinho ou pu? Olha que linda Você pegou, Filipinho? Peguei sim A minha também é de ursinho Só não é um ursinho ou pu? Olha Ih, nem deu pra ver direito Ah, não tem problema não Então vamos, crianças Vamos descendo Claro, tô doida pra chegar na casa da titia Trocar de roupa E ir logo pra praia É, vai depender da hora que a gente chegar Não pode ser assim tão depressa não Então vamos logo Quanto mais cedo a gente chegar Mais cedo nós vamos à praia Tá, então vamos Então, amiguinhos Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E não se esqueçam de comentar aqui Se você já foi pro Nordeste Em qual praia você foi E o que você mais gostou Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos Vai, Laurinha Tô indo Tchau 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 Tchau